Ontem saiu uma nova atualização do Instagram em que o número de curtidos agora é oculto e por algum motivo, muita gente está ficando puta com isso. Antes de tudo, é bom avisar que isso é uma atualização de teste do Instagram, onde foi primeiramente implementado no Canadá, ou seja, pode ser que voltem atrás, mas eu imagino que não. A consequência do número de curtidos para algumas pessoas chega a ser bizarra. Tem muita gente que leva isso muito a sério, chegando até a usar bot ou então pagar para anunciarem uma foto. Mas então você me pergunta, mas e o pessoal que trabalha com isso? Que é patrocinado e depende do Instagram para viver. Primeiro, o número de seguidores vai continuar intacto, visível para todo mundo. Então as pessoas vão continuar sendo patrocinadas caso tenha um Instagram conhecido. E segundo, as curtidas não vão deixar de existir. O que vai mudar é que uma pessoa de fora não vai saber quantos likes uma foto recebeu. Simples assim. Eu vou usar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Imagina que eu postei uma foto de um gatinho que chegou a 7 curtidas, e o meu Instagram tem apenas 100 seguidores. E agora, um amigo meu postou uma foto sobre um gatinho também, e chegou a 250 curtidas. Mas ele tem 700 seguidores. É claro que pelo fato do Instagram dele ser maior que o meu, a foto dele vai atingir mais pessoas. Mas por algum motivo, pouca gente leva em consideração. E vem um pensamento, puxa vida, o meu gatinho é tão feio assim, para as pessoas só curtirem o dele? Mas agora com essa atualização, a situação muda. Eu sei que a foto do meu gatinho tem 20 curtidas, pois o dono da foto terá sim informação de quantas curtidas recebeu. Como eu disse, ainda terá a opção de curtir. Mas a foto que meu amigo postou sobre o gatinho, eu não vou saber quantas pessoas curtiram. A falta dessa informação impede das pessoas terem um pensamento que eu citei antes. Elas não vão julgar a própria foto pelo número de coraçãozinhos que recebeu, pois não vai ter uma referência para comparar. Eu sei que parece bobo esse exemplo do gatinho, mas ele se encaixa perfeitamente em muitas situações. Bem, isso pode não acontecer comigo e nem com você, mas existem muitas pessoas que levam isso muito a sério, e ficam deprimidas caso o número de curtidas seja menor do que a de um conhecido. Isso não ocorre apenas no Instagram, o YouTube é uma outra plataforma em que os números são tudo, e todos nós sabemos disso. Outra coisa que acontece, é que existem pessoas que deixam de curtir uma foto porque já tem muitas curtidas. Isso é um julgamento, eles querem definir o quanto alguém merece ou não. E na boa, depois dessa atualização, talvez as pessoas sejam mais sinceras e deem um coraçãozinho porque elas realmente gostaram do que viram. E quem se incomodou com o somiço do número de curtidas, lembre-se que essa informação já fez mal a várias pessoas. E o fato do Instagram ter percebido isso nos prova, e pra muitos esse número importava mais do que deveria. Bem, o meu canal é de opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Se você tem algum amigo que não entendeu o porquê do Instagram ter tirado esse número de curtidas, manda esse vídeo pra ele, tenho certeza que ele vai gostar. Se possível se inscreva e deixa o like, vai, não custa nada. Obrigado por me ouvir até aqui, e abraço. E aí E aí